Esta edição falando de violência, violência mesmo. Um morador de rua foi encontrado morto na área de Mangue, na região do Centro Histórico de Aracaju. Os primeiros indícios apontam para homicídio. O corpo do homem foi encontrado às margens do Rio Sergipe, na região dos Mercados Centrais de Aracaju. Pessoas que passavam pelo local acionaram a polícia, que isolou a área até a chegada de uma equipe do Instituto de Criminalística. Apesar de ter sido encontrado às margens do Rio, a polícia suspeita que o homem tenha sido assassinado, já que foram encontrados ferimentos na região da cabeça. Uma pedra suja de sangue que estava ao lado do corpo foi recolhida para a perícia. De acordo com a polícia, o homem não identificado era morador de rua e usuário de drogas. Tem pouco tempo. Pedradas. Tudo indica que sim, viu? Na cabeça. Idade, é aproximada? Não, não, não tem documento. Policiais civis e militares que estavam no local do suposto homicídio não quiseram gravar entrevista. No mesmo ponto, há uma câmera de segurança, mas a nossa equipe não conseguiu confirmar se o equipamento estava funcionando.